Micro e pequenos empresários poderão contratar jovens aprendizes do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desmatamento na Amazônia registra a segunda menor taxa nos últimos 25 anos. E veja também, prorrogado para 15 de setembro, o prazo de inscrição para cursos de inglês de graça. E ainda... ...do NBR Notícias. De olho na segurança do consumidor, Anvisa quer saber a opinião do brasileiro sobre uma proposta de padronização de produtos de higiene pessoal descartáveis, como escovas de dente, absorventes e fraldas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de agora, micro e pequenas empresas poderão contratar jovens aprendizes. A estimativa é que cerca de 5 milhões das 9 milhões de micro e pequenas empresas no país tenham condições de contratar os aprendizes. A partir de agora, jovens que têm mais de 15 anos podem trabalhar como aprendiz em micro e pequenas empresas. Quem participar vai receber a certificação técnica das instituições parceiras do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Hoje, o mercado de trabalho ainda que oferece menos espaço é para o jovem. Com isso, a gente vai ampliar e vai oportunizar os jovens de não só fazerem cursos técnicos e profissionais, mas de terem o primeiro emprego. O jovem aprendiz é o funcionário contratado por, no máximo, dois anos. Caso não tenha terminado o ensino médio, ele deve comprovar frequência escolar. Ao contrário do estagiário, o aprendiz tem vínculo empregatício, com anotação na carteira de trabalho e previdência social. O salário é por hora trabalhada, que deve ser de, no mínimo, quatro e, no máximo, seis horas diárias. As empresas que contratam o jovem aprendiz pagam apenas 2% de FGTS e não precisam arcar com custos de rescisão de contrato. Hoje, as médias e grandes empresas são obrigadas, por lei, a ter um mínimo de 5% e um máximo de 15% de jovens aprendizes, entre o total de funcionários contratados. Para isso, elas pagam uma instituição chamada de certificadora para fazer o acompanhamento da atuação do jovem. No caso das micro e pequenas empresas, o Pronatec vai fazer de graça esse acompanhamento. Nós temos uma oportunidade das empresas se cadastrarem, em primeiro lugar, que são as micro e pequenas empresas, que vão definir exatamente quais são as vagas disponíveis para a aprendizagem. Posteriormente, com esse número de vagas determinadas pelas empresas, nós vamos ter, então, a demanda organizada de jovens, seja pelo Ministério do Trabalho e Emprego, seja pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que vão apresentar essas demandas considerando já as vagas do Pronatec. As vagas do Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa vão priorizar os setores de informática, comércio e varejo, serviços administrativos e alimentação. Entre os beneficiários, a preferência é para jovens alunos de rede pública em situação de vulnerabilidade social. Uma micro empresa é uma macro família, é um ambiente ideal para o adolescente poder aprender. Então, ele vai aprender assistido por um curso técnico e vai ter a convivência e aprendizado no trabalho. Só que isso alarga o universo para 97% das empresas do Brasil. O programa Aprendiz só estava em 3% das empresas do Brasil. Portanto, se amplia enormemente a oportunidade do primeiro emprego. E falando em microempresas, atualmente, para se abrir um negócio no Brasil, é necessário esperar até 107 dias. Com a nova lei geral da micro e pequena empresa, mais conhecida como Super Simples, esse tempo vai diminuir, passando para 5 dias. Agilidade que também vai ajudar a reduzir a burocracia na hora de fechar uma empresa que não deu certo. Floriano conhece bem a burocracia para abrir e fechar empresas no Brasil. Já está no décimo empreendimento, uma indústria que pesquisa e desenvolve produtos com base na nanotecnologia, como tintas refletidas, otimizando o resfriamento de ambientes e gerando economia de energia elétrica. Entre os negócios anteriores, teve de decretar falência duas vezes. O empresário não pode ter nada de errado, certo? Então, se você teve um sucesso no passado, você tem que corrigir tudo isso para que siga em frente. Ou então, você pode ser penalizado nessa nova empresa e não conseguir nem abrir, não ter crédito em banco. E para fechar uma empresa, o processo é ainda mais burocrático. É preciso ir a vários órgãos públicos entregando documentos e buscando carimbos. Para agilizar esse processo, é que a lei que aprimora o Super Simples Nacional foi criada. Só para você ter uma ideia, o tempo de espera hoje para a abertura de uma pequena empresa no Brasil é de 107 dias. Prazo que vai cair para apenas 5 dias com as novas regras, que também prevê mais agilidade para o fechamento das empresas, diminuindo o número de CNPJs inativos por excesso de burocracia. As novas medidas vão beneficiar 450 mil empresas no Brasil, que têm um faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. O Super Simples, ele criou uma série de ações que vai tornar possível que o empresário faça o encerramento da empresa e obrigações tributárias que eventualmente ele tem vai ficar sob a responsabilidade do sócio. Mas não vai mais ficar uma empresa morta ali. Além dessa simplificação no processo de baixa das micro e pequenas empresas, a nova lei inclui outras facilidades, como a informatização do sistema para a abertura do negócio, a obtenção simplificada de licenças e alvarás para empresas com baixo grau de risco, como papelaria ou vestuário, por exemplo. E os microempreendedores individuais também saem ganhando. Agora, eles ficam isentos de custos frente a órgãos e entidades públicos. Ou seja, não vão precisar pagar taxas para alvarás e órgãos de fiscalização de profissões e vistorias, até mesmo a vigilância sanitária. Tudo isso é menos burocracia e mais foco no negócio. As empresas brasileiras se tornam mais competitivas na medida em que elas conseguem estar na formalidade, cumprir suas obrigações tributárias em dia com a carga tributária viável, que é o caso simples, mas principalmente quando elas têm menos burocracia, quando o empresário consegue realmente botar a sua cabeça focada no seu negócio. É aí que ele inova, cria formas inovadoras e diferenciadas, bola novas formas de buscar novos clientes, explora as oportunidades de mercado, e com isso prospera, gera postos de trabalho, distribui renda. Desburocratização, ou nas palavras do ministro Afif Domingos, simplificação, palavras que soam como música aos ouvidos de todo empreendedor, e são um dos carros-chefe do Super Simples. A simplificação é uma obsessão nossa. Tanto é que corremos o Brasil inteiro na caravana da simplificação com o mantra Pense Simples. E o resultado veio. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa estima que cerca de 450 mil empresas devem aderir ao Super Simples. Com tantos novos empreendimentos, a ideia é capacitar os responsáveis por esses negócios. Tema que vamos ver aqui amanhã, na série sobre o Super Simples. E para incentivar ainda mais as exportações brasileiras, o governo federal vai destinar mais de 167 milhões de reais para o setor. O programa de financiamento, voltado especialmente para as micro e pequenas empresas, vai levar recursos direto ao exportador brasileiro. Podem participar empresas exportadoras de bens e serviços com faturamento bruto anual de até 600 milhões de reais. A taxa de desmatamento na Amazônia, medida entre agosto de 2012 a julho de 2013, foi a segunda menor nos últimos 25 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que está no Ministério do Ambiente e tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, boa noite. Nesse período, Renata, 5.891 quilômetros quadrados de florestas foram desmatados na Amazônia. O valor, esse número, variou em menos de 1% em relação à expectativa do governo federal, sendo o segundo melhor resultado dos últimos 25 anos. Com isso, deixaram de ser liberados na atmosfera 516 milhões de toneladas de gás carbônico, uma das causas do aquecimento global. A partir deste resultado, o Brasil poderá receber até 2,5 bilhões de dólares. O repasse faz parte de acordos internacionais e a verba viria de governos estrangeiros, organizações não governamentais e empresas que apoiam o fim do desmatamento, a redução do desmatamento. O balanço divulgado hoje pelo Ministério do Ambiente aponta ainda uma redução de 79% do desmatamento desde 2004. Renata. Informações. Bom, e para prevenir e combater os incêndios florestais nas unidades de conservação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está com inscrições abertas para o curso de formação de brigadas, de combate, de brigadistas de combate e prevenção de incêndios. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Em cinco anos já foram formados mais de 12 mil brigadistas em cursos como este. Ao meu lado, para dar mais detalhes, está a Ângela Garda, do Instituto Chico Mendes. Boa noite. Quem pode se inscrever e participar desse curso de brigadista? Boa noite, Priscila. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever. Homens, mulheres. É necessário que tenham porte físico, porque o trabalho é árduo, exige esforço. E qual que é a importância desse curso, tanto para os interessados, quanto também agora para as áreas de preservação, principalmente nesse tempo de seca em grande parte do país, né? Bom, o curso é uma fonte de... o trabalho de brigadista gera emprego, gera uma fonte de renda para a família do brigadista. Mas, além disso, tem a questão da conservação ambiental, do serviço ambiental que as áreas protegidas prestam e o brigadista ajuda a conservar. Por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Canastra, tem a nascente do Rio São Francisco. E esse rio abastece Minas Gerais, todo o Nordeste. E o brigadista, ao combater incêndio na nascente do rio, está ajudando na conservação ambiental, mas também na prestação desses serviços ambientais da sociedade. Como que o curso funciona e depois, em que locais esses brigadistas vão atuar? O curso é uma etapa da seleção. Antes do curso, tem uma primeira etapa eliminatória, que é um teste de força e habilidade com ferramentas. E no curso, são dadas aulas teóricas e práticas sobre como combater incêndio. E o curso é local, então cada unidade de conservação tem o seu cronograma e o curso dura 40 horas, uma semana, geralmente. E depois que ele passar por esse processo seletivo, o que ele recebe, qual é o apoio? O brigadista recebe um salário mínimo, o chefe de esquadrão, que comanda seis brigadistas, recebe um salário e meio, mais auxílio alimentação e outros auxílios como creche e transporte. E depois de passar pelo curso, o brigadista pode escolher a região, a área de conservação que ele quer atuar? A escolha é no momento da inscrição. A inscrição é local. Então, no Brasil, temos cerca de 80 unidades de conservação que oferecem esses cursos anualmente, de norte a sul. Aqui no DF, os cursos já aconteceram. Hoje, por exemplo, temos inscrições abertas na região do Taim, no Rio Grande do Sul. Então, a inscrição é lá localmente e a concorrência também é para as vagas locais. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições devem ser feitas pessoalmente na unidade de conservação mais próxima. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Boa noite. Foi prorrogado para 15 de setembro o prazo para inscrições em cursos de graça de língua inglesa. São mais de 6 mil vagas em cursos presenciais pelo programa Inglês Sem Fronteiras. As aulas, que terão início no dia 22 de setembro, vão ser ministradas pelos núcleos de línguas das universidades federais, credenciadas pelo programa. Para concorrer, o candidato deve ser estudante de graduação, mestrado ou doutorado, além de ser estudante do curso My English Online. Com o programa Inglês Sem Fronteiras, a ideia é melhorar a proficiência em língua inglesa dos estudantes universitários, assim como abrir oportunidades de acesso a instituições de ensino no exterior. Lembrando que as inscrições são de graça e todos os detalhes estão no site isf.mec.gov.br. A Anvisa está recebendo sugestões para a regulamentação de produtos de higiene pessoal descartáveis, como escovas de dente, fitas dentais, absorventes e fraldas. A ideia é padronizar a qualidade desses artigos para o consumidor. No supermercado é fácil encontrar consumidores pesquisando e lendo rótulos. Mesmo assim, não é difícil achar alguém que já não tenha tido algum problema com o uso de produtos de higiene pessoal. Tanto escova de dente que comprei achando que era razoável e quando eu vi saiu a tinta na boca dela e fralda que já deu alergia. Escova de dente, né? Por exemplo, às vezes você compra e quando você usa a primeira vez ela solta as cerdas, não é? E também se solta, se não tem boa durabilidade, também não deve ter tanta coisa, qualidade, nesse produto que faça bem à saúde. Escova de dente particularmente já, já tive várias decepções, né? Então, hoje em dia eu já tenho uma marca que eu uso, que eu já confio, mas as outras eu já tive várias decepções nesse sentido. Você compra um gato e leva uma lebre, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quer evitar que problemas como esses relatados por esses consumidores voltem a acontecer. Por isso, abriu uma consulta pública para ouvir dos consumidores e também dos fabricantes dos produtos de higiene pessoal sugestões que poderão ser usadas na hora de autorizar a venda desses produtos. A consulta pública fica aberta até o final de outubro. Entre os produtos que fazem parte da consulta estão absorventes, escova de dente, fio dental e fraldas infantis e geriátricas. Segundo a gerente substituta de cosméticos da Anvisa, é importante que o consumidor participe dessa consulta. É importante porque ele pode dar sugestões de advertências de rotulagem, de qualidade dos produtos, uma vez que a regulamentação envolve todos os requisitos técnicos relacionados a esses produtos. A fralda é um dos produtos que mais apresenta reclamações. Em geral, são reclamações de alergia, irritações, então esses são os produtos mais críticos. As sugestões podem ser enviadas até o dia 30 de outubro. Para participar, basta acessar a página da Anvisa na internet. Foram divulgadas nesta quarta-feira novas regras para diagnóstico, tratamento, controle e avaliação da leucemia mieloide de crianças e adolescentes. As mudanças são de caráter nacional e devem ser utilizadas pelas secretarias de saúde dos estados, distrito federal e municípios. A leucemia é uma doença que atinge a medula óssea. Um curso na internet vai oferecer noções básicas de conciliação e resolução de conflitos. E as inscrições estão abertas. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Esse curso virtual vai ser oferecido pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação, a Enam, ligada ao Ministério da Justiça, a partir da segunda quinzena de outubro. São 1.500 vagas, o curso é gratuito, tem duração de 30 horas e os participantes vão ser certificados. Sobre esse assunto, eu converso agora com Igor Lima de Oliveira, coordenador geral da Enam. Coordenador, para que público esse curso é direcionado e o que vai ser apresentado aos alunos? Boa noite. Boa noite, João Pedro. Todo e qualquer cidadão é bem-vindo a participar do nosso curso. Contudo, tem prioridade os representantes de empresas e os advogados que participam efetivamente das sessões de conciliação, negociação e mediação, seja em âmbito judicial, seja em âmbito extrajudicial. Ao longo do curso, os alunos vão conhecer um pouco do panorama das políticas públicas que estão em execução no país sobre esses temas, vão entrar em contato com a moderna teoria do conflito, ou seja, o que é o conflito, como é que o corpo humano se comporta diante de uma situação de conflito, como lidar com a pressão de um conflito. Também vão exercitar e desenvolver as técnicas de negociação, as técnicas de conciliação e as técnicas de mediação, além de entender um pouco qual que é a postura, qual que é o papel desempenhado por esses advogados e por esses representantes de empresa ao longo de um processo de conciliação, de mediação ou de negociação. E como é que os interessados devem fazer para participar? A participação é gratuita, todo e qualquer interessado pode se inscrever pelo site mudol.ca.nb.enam. Mais uma vez, apesar do curso ser aberto a toda e qualquer pessoa, há critérios de priorização de vagas. Que critérios são esses? Os critérios foram desenvolvidos em relação àquele grupo conhecido como os maiores litigantes, ou seja, nós identificamos quais são os setores que mais estão em litígio atualmente no país, então nós focamos nesse tipo de empresa para ajudar a desenvolver esses mecanismos consensuais de resolução de conflitos no âmbito dessas empresas e também, naturalmente, no âmbito dos tribunais de justiça e das sessões extrajudiciais de conciliação e mediação. E qual é a importância desses mecanismos de conciliação e mediação para a resolução de conflitos de relações comerciais? Há inúmeros benefícios. Os processos de resolução de conflitos, conduzidos por meio da mediação, da negociação e da conciliação, já provaram que são eficientes porque eles dão conta de atingir uma série de questões intersubjetivas que, normalmente, um processo judicial típico não abarca. Ainda, as partes que participam desses processos, elas identificam no acordo, elas identificam o acordo como resultado de sua própria atuação. Então, ali, elas veem os seus interesses, as suas necessidades retratadas. Além, esses processos, eles são, em regra, muito mais rápidos do que os processos judiciais tradicionais. Por serem mais rápidos, naturalmente, eles são também mais baratos. E as aulas são virtuais, elas vão ser ministradas aí na internet, é isso? É um curso de ensino à distância. Todas as aulas acontecem virtualmente. O curso, ele é separado em módulos semanais. Ao longo desses módulos semanais, os alunos vão ter vídeos, vão desenvolver simulações, exercícios, enfim, tudo para aperfeiçoar essas técnicas de negociação e mediação. Obrigado, coordenador, pelas informações. As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de setembro pelo site da Enam na internet. Renata? Obrigada pelas informações, João Pedro. O ministro Ricardo Lewandowski tomou posse nesta quarta-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele já ocupa o cargo interinamente desde o dia 31 de julho, quando dá a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O presidente e vice-presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, são eleitos pelo plenário do tribunal e têm mandato de dois anos. O presidente do Supremo assume também a presidência do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia, na presidência e vice-presidência da corte, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do vice-presidente da República, Michel Temer, além dos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, composto por 11 ministros de notável saber jurídico. Os ministros do STF são nomeados pela presidenta da República e assumem a vaga após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Está lançada pela propaganda e poupança deários. NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal. 장içãoerin long Tchau, tchau.